E na nossa série especial de reportagens da campanha Eu Não Vivo Sem Você, hoje nós vamos falar sobre a doação de medula óssea. Quem está aqui com a gente é o Adelmo Rocha. Eu não sei se vocês se lembram, mas acredito que tenha muito matonense que se lembra, né Adelmo, da campanha que ele fez em 2011 para encontrar um doador de medula para o filhinho dele de 9 anos que tinha leucemia, o Tiago. Conta essa história para a gente, Adelmo, essa história de vida, essa luta que você teve, uma luta bonita, e que chamou a atenção de toda a cidade e hoje a gente vem falar de novo dela, que é a importância da doação de medula. É claro que a importância da medula é necessária, né? Porque na realidade, meu filho ficou 6 anos em tratamento no Boldrino, em Campinas. E em 2 anos de tratamento, ele fez um tratamento normal e não precisou de transplante. Mas aí a doença voltou e ele necessitava de um transplante. E a gente fez uma campanha enorme aqui em Matão. Claro que vocês foram muito essenciais nessa campanha, divulgou bastante, deu 4 mil pessoas nessa campanha. A gente ficou muito contente. Só que a gente tentou fazer essa campanha para o Tiago, achar a medula para o Tiago. Só que, infelizmente, não concedeu essa medula para o Tiago. E sim, a gente falou com o Daércio, com o pessoal daqui, e incentivava, porque se não for para o Tiago, pode ser para alguma pessoa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E hoje, faz um mês atrás que eu fiquei sabendo que o Márcio, um amigo meu de infância, e hoje ele foi chamado pelo Redome, por ser compatível com a outra pessoa que necessita de uma medula. E a gente ficou muito contente porque a gente fez isso em prol do ser humano, da pessoa, da criança, de cada um, que muitos aí matam a torta direita e a gente quer salvar a vida. Então, assim, eu agradeço de coração a todos. E o que eu quero fazer é uma ONG aqui em Matão e eu necessito de ajuda de vocês. Isso é necessário. Hoje a gente quer salvar a vida. E a Delmo, em 2011, que vocês realizaram a campanha, 4 mil pessoas se apresentaram para se colocar na disposição do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea para ver se eram compatíveis com o Tiago. Infelizmente, nenhum deles era. Parece que a proporção é de 100 mil para cada um, né? Ou seja, é muito difícil encontrar um doador. Por isso que é importante que a campanha não seja esporadicamente ou quando as pessoas estão precisando. E sim, todo ano, né? É, eu tenho em mente assim, meu filho estava esperando e demorou muito. Então, chegou uma hora que ele já estava debilitado e não conseguiu fazer o transplante. Então, eu vou lutar para outras mães, outras crianças, outro pessoal que precisa dessa medula. E hoje, infelizmente, as pessoas não sabem direito ou têm medo de fazer qualquer esforço para poder estar ajudando a pessoa. Então, a gente vai tentar buscar médico, pessoas que entendem mais, que possam estar falando. Esclarecer a população. Esclarecer a população. Isso é muito importante. Então, assim, não deixe de chegar atrasado mais. É uma vida que está precisando. Muito obrigado pelo seu depoimento, Adelmo. Eu que agradeço a vocês, a abertura que vocês dão para a gente. Abraço enorme para toda a população de Matão. Quero agradecer muito o Marcinho, que eu fiquei muito contente por isso. Ele, por ser amigo meu de infância. Então, assim, é coisa para dar certo, né? Então, a gente quer lutar para isso. O Adelmo está falando do Márcio, do Marcinho. Trata-se do Márcio Pelegrini, que também está aqui com a gente. Ele, em 2011, participou da campanha para tentar salvar o filho do Adelmo, o Tiago, de 9 anos, né? E em 2011, ele foi doador de medula. Vocês não acreditam. Esse ano, recentemente, ele foi acionado pelo Registro Nacional de Doadores de Medula, né? O Redome, justamente para doar medula para uma pessoa. Ele é compatível com uma pessoa que está precisando. Márcio, como foi isso? Anos depois de você ter sido doador, te encontraram, né? Seu telefone tinha mudado, o pessoal te encontrou e disse que você pode salvar uma vida. Como que você se sentiu? Como que é isso? É, na verdade, é uma bênção de Deus isso, né? Para a gente. Porque, assim, como você disse, eu tinha colocado meu telefone celular lá. Infelizmente, eu troquei o número. Mas, como eu tinha cadastrado a da minha sogra, Então, eles conseguiram achar o da minha sogra E, através da minha sogra, pegar meu número novo Para entrar em contato comigo, né? Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito Para poder ajudar a salvar uma vida, né? Eu acho que Deus faz as coisas certas. Mesmo que depois de Cinco anos aí, que a gente tentou Como o Adelmo disse, a gente era amigo de infância Foi tentar ajudar o filho dele, né? Não deu certo, infelizmente, mas pode dar certo para salvar uma outra vida. Pois é, né? Como você disse, o Adelmo disse aí, são 100 mil para um. E você ser, assim, o escolhido, ter dado certo, é muito gratificante para a gente, né? Tomara que dê tudo certo, que corra o mais breve possível o transplante para ajudar a salvar essa vida, né? Independente de quem seja, se for criança, jovem, adulto, velho, idoso, né? O que importa é ajudar a salvar essa vida, o mais breve possível. Eu acho que é muito importante você ser doador, principalmente em vida ou não, né? Porque, assim, depois que você morre, você morre, seus órgãos ficam lá. Então, você pode ajudar a salvar uma vida. E mesmo em vida também, você pode ajudar a salvar. Porque, assim, é uma coisa simples, não tem nada de anormal, assim. As pessoas confundem, eu acho que as pessoas têm que se inteirar um pouco. Hoje tem bastante site, bastante local, que você pode estar se inteirando disso para você poder saber que não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. E um simples ato desse pode salvar a vida de alguma pessoa, né? Isso aqui é uma coisa, assim, claro, porque, como você disse no começo, é a dificuldade de encontrar as pessoas, né? Então, para quem já foi doador e fez o cadastro no Redome, e mudou de telefone, mudou de endereço, poder estar sempre entrando no site do Redome lá e atualizar seus dados, né? Porque, no meu caso, ainda deu sorte que eu coloquei um telefone fixo da minha sogra. Mas, senão, ia ser, assim, talvez uma vida perdida, uma vida que não ia poder ser salvo, pelo simples ato de não poder entrar lá e renovar seu cadastro, né? E atualizar seu cadastro, na verdade. Está aí, esses dois belos depoimentos, né? Do Adelmo, do Marcinho, sobre a doação de medula óssea. E nós voltamos a frisar aqui na nossa campanha, Eu Não Vivo Sem Você, que você, sendo um doador de órgão, pode salvar uma vida. É com você, Esteves, Carol, aí nos estúdios. Obrigado.